Vamos ver o telespectador que fica com o peso da consciência, a prata-hada que eles mostram pra gente aqui, ó. DDD 3399-111-1443. Boa tarde, Nico! Tô de volta junto com você pra despedida do último BG do ano. Peço a Deus que tudo de ruim fique pra trás. Misericórdia! Não, que negócio de ruim. Tem nada ruim, não. Tá pra trás lá, sai fora. É, e que 2024 comece com menos violência, menos doenças, que a população tenha mais fé em Deus, principalmente os adolescentes que estão sendo ceifados por causa das drogas. Tá aí a mensagem, né? Tá aí a mensagem. Que Deus tome posse da vida de cada um, porque quem sofre é a família. Nico, que em 2024 você seja o mesmo, não mude nada. Não, o meu sonho é entrar ano e sair ano e eu continuar intacto. Mas só que, eu vou ficar mais velho. Que isso, rapaz? O respeito. Não, vou ficar mais velho não, hein? Vou ficar mais experiente. Que você seja o mesmo, não mude nada. Você é perfeito assim. Sou a Cida Guilardo e Freio Nossense. Cida! Beijo pra você, viu que ela disse que eu sou perfeito? Tá aqui em palavras. Você que não acha. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Manda um abraço pro meu esposo, Abel. Fala pra ele que eu amo muito e manda ele apressar o casamento logo. Ao dia desse, eu queria o noivado, eu pedi o noivado, pá, deu certo. Agora quer o casamento já. Põe a música aí, Gabigol, do casamento. Hã? Vou. Vou o casamento pra eles agora, ó. Fala pra ele que eu amo muito e manda ele apressar. Não pode ter casamento, filho de amo, o Gabigol falou. Vai casar aquele dia então, Gabigol? Ano que vem? É. Manda ele apressar o casamento logo, Nico. Manda um abraço pra minha família de Telflotone e para o Kevin também. Nós gostamos muito do seu programa. Que papai do céu venha te proteger e iluminar. Fica com Deus. Sou do Santa Paula GV. Um beijo pra Samira do Santa Paula. Um beijo pro esposo Abel. Pô, ele é a esposa e ela quer casar? Ah, como é que é isso aqui, produção? Não sei o que, não sei o que. Ah lá, não sei o que. Manda um abraço pro meu esposo Abel. Mas não pode chamar de esposo sem ser esposo não, é? Pode? Pode, Nike? Quem falou que você que pode, diretor? Olha lá ela no seu. Ah, talvez já casou no cartório, quer casar na igreja. O diretor? É mesmo, só... Olha o Gabigol. Que em 2024 vem um casamento pro C aí, né, Gabigol? É. É. Tá quietinho na casa do Nilson? Casar pra quê, né, Gabigol? Ah, isso foi de ontem. Ontem tava lá, na Fortune, né? E meu amigo Nike tava lá comprando uns ternos, viu, lá, menina? A beca, fi. Gabigol, esse homem pegou um terno ontem, ó. Ei, Nico, boa tarde. Estamos ligadinhas no melhor do Leste de Minas. Esta é a Micaele, que está encantada até hoje por ter te conhecido, né? De tanto o papai falar de você. Ela está muito feliz por ter te conhecido pessoalmente. Um feliz ano novo pra toda a equipe do Balanço Geral. Você sonota mil. Top dos tops. Obrigado, viu, Bruna? Obrigado, viu, Nike, pelo carinho da sua família comigo. Olha que beijo gostoso. Ah, que legal. Foi lá... Ah, é a última. Deixa aqui um pouquinho. Você reconheceu ela, ô diretor? Ou esperou falar? Sabia que era a filha dele, do Nike? Sabia, não? Ah, é a filha dele, pô. Não, claro que não. Claro que não. Se parecesse com ele, misericórdia. Hã? Quem parece com você? Parece com a Bruna, rapaz? Parece com você, não. Misericórdia. Deus sabe todas as coisas, Nike. É.